Depois que você O meu desejo era fazer-a feliz Não tenho culpa se caísse no fracasso Se for si mesma, seguiu para o abismo Eu tenho pena, o seu cruel destino Mas nada posso fazer pra amenizar o seu castigo O seu destino É viver de mão em mão Seu nome é manchado Cheio de maldade É seu coração Eu fui o povo quando nós Nos zumbis Porque acreditei em suas falsas juras Cheguei até apostar que você no meu caminho Era para mim uma fiel criatura Sofri demais quando eu soube de tudo Pensei mil coisas, resolvi mandar-te embora Porque a mulher que não tem qualidade Para a maior vingança Joga da porta pra fora O seu destino É viver de mão em mão Seu nome é manchado Cheio de maldade É seu coração Eu soube de maldade Eu soube de maldade